Sol 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 Lá vai o sol Quando se esconde Leva as cores da cidade Acendendo luzes de neon Luzes de neon Céu Longe no céu Quando uma estrela se apaga De repente Cala o meu coração Meu coração Te vejo abrir a porta Tanta história pra contar E eu vi beijos e mais beijos Te conto um segredo O medo que eu tive De nunca mais te ver voltar Te vejo abrir a porta Um sorriso no olhar E entre beijos e mais beijos E mais beijos e mais beijos E mais beijos Quando você voltar Um sorriso no olhar Pra sempre Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Tanto 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 Tanto